Eu sinto o seu amor pulsando em mim A minha vida é te querer Eu durmo e acordo já pensando em ti Foi Deus quem me enviou você Foi com você que descobri que o homem sem uma mulher não é completo pra viver Abandonamos nossos medos, já não temos mais segredos, sou meu eu em você Não há por que me esconder, meus pés me levam pra você Não teimo com meu coração, ele só sabe te querer Então me deixa te mostrar que é com você que eu vou ficar Todos os dias te provar o quanto eu amo você Por toda a vida eu esperei amar Alguém assim como você Me adoro quando vem me abraçar Seu corpo cheio de prazer Senti sua pele arrepiada com o toque do meu beijo em nosso mundo de desejo A noite chega em lua arada, invadindo nosso quarto Não há por que me esconder, meus pés me levam pra você Não teimo com meu coração, ele só sabe te querer Então me deixa te mostrar Todos os dias te provar o quanto eu amo você Não há por que me esconder, meus pés me levam pra você Não teimo com meu coração, ele só sabe te querer Então me deixa te mostrar que é com você que eu vou ficar Todos os dias te provar o quanto eu amo você 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 O quanto eu amo você